Fala galera, aí, aí, a galera toda reunida aqui O Xagão se quer se beijar aqui, galera Aí, ó, é um romance O maior loja O Xagão se beijar aqui, galera O Leviathan com o Tonhão Ó, o Xagão ali, ó, aquele ali é o rei das... O rei do putê O rei da garota, o Xagão tem um baré lá na casa aqui Ó, ó, a galinha de Joab Ó lá, Joab, corre atrás da tua galinha Caça a casa, né, galinha É, o homem tá sofrendo Cala a boca, o que tu tá sofrendo aí Aqui é só sofrer dor E aí, mano, caramba Eu fiquei sorpreso, viu? Lejathan Ó o cabelo de Lejathan, como é, ó? Ah, ó, Lejathan Que é gordinho desse corte, ó Hum, gostei, 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 ó Eu já tô, ó Eu já botei o marinho no de Tonhinha, ó Ficou bacana Vocês vão poder botar uma parede no dentro de Xagão, né? É Ah, colinha Faz o set, assim Colinha Olha, gostei, assim, como o nome? Apera esse peço passiva, boa trabalha Ajeitava a cadeira Ah, bro Aqui agora só tem dedo Corral Aqueiro 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 Ninguém tá sofrendo. E eu não tô colocando bem madinho, hein? Olha o Legiatã, o Legiatã, o Legiatã é cabrão aí, tá? Aí, Caí, que te acomoda, Caí, que tu não tá na Índia, Caí. Olha o Legiatã, esse corte de Legiatã aí atrás tá parecendo um corte de... Ah, o pai fez seu bagaço. Tá grandão aqui. Ei, Chagão, o que tem dito o corte desse cara, Chagão? Não tá bacana o seu céu aí, não tá, Chagão? Tá bacana. Cadê o aí? O que que tu diga nesse corte aqui só de banda? Cê é do mal. O que é que o Flybe? Conhece aí? Cê lança... Cê é o Tepe Flake. E Chagão, o que tu diga desse moreno aí, Chagão? O pai tora todos os gatinhos, né, gato? Moreno de vacaço. É, 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 é. Vai, faz seu bagaço, cara. É, não quer visitar. Ele é fraco, Chagão. Ele não chega na mulher e fica igual. Como é que tá sofrido? Ele tem ciúme da irmã da, a irmã dele, Chagão. Aí, sabe como é? Aí ele chega no Black Friday. É... Segunda... Ok... Obrigado.